O Instituto Estadual de Florestas encontrou uma forma divertida para falar com as crianças sobre um assunto muito sério, o comércio ilegal de animais silvestres. A saga de três amigos que se unem aos animais silvestres da floresta para encontrar o tucano bicão. Com este enredo, a revista em quadrinhos narra de um jeito divertido uma história séria, a do tráfico de animais. O trabalho nosso é mais na parte de conscientizar e sensibilizar, principalmente as crianças dessa faixa etária de 7 até de 14 anos, para a questão do tráfico, o que causa, o dano que causa a biodiversidade, não só no Minas Gerais, mas no Brasil também. O comércio clandestino de animais selvagens é a terceira maior atividade ilegal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e drogas, segundo o Instituto Estadual de Florestas. A atividade, responsável pela extinção de várias espécies, movimenta cerca de 2 bilhões de reais por ano só no Brasil. E para ajudar a combater este tipo de crime, nada melhor do que conscientizar aquelas que são apaixonadas por animais. A gente vê alguns assim, dá vontade de ter mesmo, mas a gente sabe que no Ibama eles estão bem melhor do que com a gente. A gente aprendeu aqui, não é bom a gente ter, eles ficam bem melhores na floresta, gostam mais e é melhor até para a gente, que a gente pode correr risco. Cerca de 18 mil animais silvestres são apreendidos por ano no estado e são devolvidos ao Ibama. Entre eles, animais ameaçados de extinção, os mais cobiçados pelos traficantes. 70, 80% dos animais são as aves, no caso, os psittacídeos, que a gente chama de psittacídeos, são os araras, as maditacas, os papagaios e tudo. E tem os parceliformes, que são no caso os trincafés, os canários belgas, os coleirinhos, os curiós. Também temos animais também, como as cobras, como no caso dos répteis, e tem as iguanas, temos também os macaquinhos também, no caso dos mamífios, os macaquinhos de tufo, o mico, o sagui. São muito cobiçados por traficantes, não só por traficantes, como pessoas que queiram, gostariam de ter um animal silvestre em casa. São animais que, se forem extintos, vão fazer muita falta. Pico calado, toma cuidado, que o homem venha e... Re screen se tivinha de salada, não só por traficantes, não só por traficantes, não só por traficantes... Então, vamosatti Sierra isná-la na sua persa. Se você pode trzy e fazer dias sobre33, não só por traoine, nem só por traficantes, mas você também pode, de fato, poder o traficantes. E de outro lado, porque você consegue fazer uma senhora brantação para quem está se sentindo até primeiro lugar, por traficantes.